A vencedora da última temporada de A Fazenda, Jaqueline Grochowski, abriu as portas da nova mansão dela ao Domingo Espetacular. Desde que ganhou o prêmio de um milhão e meio de reais, a expiou a viajou o mundo e abriu uma rede de supermercados. Mas e aí? Será que a Jaqueline já gastou todo o dinheiro do prêmio? É ela que conta tudo pra gente agora. Luques poderosos, dignos de uma estrela de Hollywood. Eventos luxuosos, viagens internacionais. Conheci esse ano Portugal, Madrid, fui pra Cannes, pro Festival de Cinema, fui pra Milão Fashion Week, Paris Fashion Week. Jaqueline Grochowski está com tudo e mais um pouco. Vocês não têm noção? A emoção que eu estou de estar aqui, de participar do Festival de Cannes. É você, Jaque! O que será que a campeã da última edição de A Fazenda fez com um prêmio de um milhão e meio de reais? Você conseguiu fazer esse dinheiro e o render, Brasil? Ah, bastante. Quatro vezes mais do que o prêmio. Acho que umas cinco vezes, pode-se dizer. Cinco vezes mais? Como assim? Influenciadora, mãe, empreendedora e milionária, gente. Um adjetivo a mais pra essa mulher que viu a vida mudar completamente. Da água pro vinho há um ano. Posso dizer assim, primeira pergunta. Como é a vida de milionária, Jaqueline? Ah, é muito bom ter você aqui. Quase um ano, né? Quase um ano, é. Foi uma conquista muito linda. E agora, a grande conquista de ter a casa própria, né? É um sonho mais do que realizado pra mim, pra minha filha, pra minha família. Estou muito feliz. Jaqueline Grohalski caiu nas graças do público em A Fazenda 15. Foi de cancelada a campeã do reality. Viveu um caldeirão de emoções dentro da sede. E não se arrepende de nada, viu? Jaque, não! Eu não amo, né? Feio, né? Durante o programa, Jaque viveu um romance com o Lucas Souza. Aqui fora, o namoro chegou ao fim. E ela admite que se decepcionou. Eu esperava não terminar como a gente terminou. Esperava ter ficado mais tempo e tudo mais. Mas o dia a dia me mostrou que não ia dar certo. E se encerrou. Mas é isso. A pessoa que eu gostei mesmo ficou lá dentro do reality. Também fora do confinamento, ela viveu uma experiência diferente. Ver a mãe participar de um reality show. Dona Jenny foi uma das conquisteiras da segunda temporada de A Grande Conquista. Uma bichinha bonitinha. Ela fala muito, ela é muito autêntica, mas ela mesma falou. Tinha muito medo de estragar sua carreira, de brigar, de xingar, de se posicionar. Com os pés no chão, Jaque explica como não deixou a Vitória subir a cabeça. Hoje o que eu faço é pensando no dia de amanhã. Porque eu já não sou mais novinha, então dinheiro não dá em árvore. Mas para quem pensa que vida de milionária é fácil, se engana. Jaque abriu uma rede de supermercados e levou um golpe daqueles. Um rombo de quase um milhão de reais. Eu estava tendo que trabalhar muito, mais por conta desse meu pós da fazenda. Então muitas coisas passavam despercebidas. E foi ali que o meu antigo sócio viu uma brecha de não pagar fornecedor, de pegar e gastar o dinheiro em outros lugares. Mas nem isso derrubou a Expeoa. Jaqueline colocou as contas em ordem e, de quebra, comprou uma mansão de 3 milhões e meio de reais. Mostra sua casa para a gente. Vamos. A gente veio conhecer a mansão de Jaqueline. Ai, valeu a pena ser humilhada na fazenda. A Expeoa ainda revela o look mais caro que comprou com o dinheiro do prêmio. Quanto você gastou? Só fala quanto você gastou. Gente, eu gastei uns 35 mil nessa loja. E mais uma surpresa de uma pessoa muito especial para a Jaque. E aí, está ansioso para ver a nova mansão da Jaque, a vencedora da última temporada de A Fazenda? Você vai ver agora. E ela ainda vai mostrar uma roupa que custou 35 mil reais e receber uma surpresa emocionante. E chegou a hora de mostrar a mansão de 3 milhões e meio da Jaque, a grande vencedora de A Fazenda 15. Aqui em casa tem um cantinho da fazenda. Olha ali. Que é as malas da fazenda. Olha as malas. São 300 metros quadrados. Três suítes, sala de estar, cozinha, piscina. E olha, que nem está pronta ainda, hein? A filha Bela, de 11 anos, ganhou um quarto só para ela. Mas o cantinho predileto da Jaque... É o tamanho de um quarto, é quase um apartamento. Gente, olha. Parece uma loja. Parece uma loja. Eu estou chocada. São dezenas de roupas, pares de sapato. É aqui que ela guarda o tal look de rica que ela se deu de presente. Tudo de grife, tá? Essa sandália, bolsa e roupão. É sandália, bolsa, roupão. E o óculos. E o óculos. Fala a verdade. É ou não é a cara da riqueza? Fala de Rondônia para o mundo. De Rondônia para o mundo. Mesmo milionária, Jaque faz questão de manter a essência, a simplicidade. Qualidades que encantaram o público e uma pessoa em especial. A Jaque não é à toa que levou o prêmio, porque ela viveu tudo que um participante de reality, tudo que um participante da Fazenda precisa viver. Ela foi de zero a 100 em três meses de confinamento. Então, assim, parabéns para você, Jaque. Um grande beijo para você. Por falar em Fazenda, vem aí uma nova edição, com o número recorde de participantes. Dessa vez, 28 peões vão disputar o prêmio milionário. Qual a dica que você daria para os novos peões que estão prestes a entrar na Fazenda? E não ter medo, você ser de verdade, como eu já disse. E a reality show é para errar mesmo, é para se jogar mesmo. Ninguém é 100% dono da verdade. Eu te dou. Olha, então dica anotada? Então fique ligado, hein, porque dia 16 estreia a Fazenda 16. É isso, você não pode perder. Até lá. Um beijo, amo vocês.